O mercado está fingindo demência, mas uma hora vai ter que acordar e refletir a realidade. A coisa está bem feia na Argentina, meu amigo, mas olha, muito feia mesmo. A quebra histórica na produção não vai impactar apenas o abastecimento mundial de farelo e óleo, afinal o país é o maior exportador do planeta, mas vai ainda aumentar a demanda por soja em grão dentro da América do Sul, já que a indústria argentina terá que importar muito mais soja do que está prevendo para dar conta de sobreviver. Aqui está representado o que diz o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USGA, na sigla em inglês. E a previsão do órgão é que a Argentina tenha que importar 7 milhões e 250 mil toneladas de soja nesta temporada que estamos hoje, a 2022-23, e que aparece em destaque à direita. Isso representa 89% a mais do que importou na safra passada, quando bateu em 3 milhões e 840 mil toneladas. E sabe quando vimos isso acontecer pela última vez? Nunca, meu amigo, em tempo algum. O país que já chegou a exportar mais de 13 milhões de toneladas de soja ao ano, jamais importou um volume superior a 7 milhões de toneladas numa única temporada. É algo absolutamente inédito. O detalhe é que isso é apenas o começo. Para as coisas acontecerem como sonha o USGA, os produtores argentinos precisariam tirar dos campos 33 milhões de toneladas de soja. E a gente já sabe que isso não vai acontecer. Semana passada, a Bolsa de Cereais de Buenos Aires já tinha derrubado a sua estimativa de safra para apenas 29 milhões de toneladas, que colocamos bem ao lado do que projeta o USGA, à direita no gráfico, para que você observe bem a diferença. E isso é algo que confirmaria uma quebra de 43% na produção frente ao que era previsto meses atrás, tirando nada menos que 22 milhões de toneladas de soja do mercado. E a Rural Business vai colocar a cara tapa para te dar o seguinte alerta. Esta perda será maior, muito maior. Grande parte das lavouras de soja da Argentina atravessa uma fase decisiva de definição de produtividade. Ou seja, só haveria a chance das perdas serem estancadas se as águas voltassem a umedecer os solos, possibilitando que as plantas cultivadas mais tardiamente tivessem uma reação. Só que não é isso que deve acontecer. De hoje até o dia 20 de março, toda esta área pintada de marrom claro na imagem da esquerda, justamente a mais afetada pela seca, continuará com precipitações abaixo da média, piorando ainda mais o que já está ruim. Só na semana seguinte, e aí nós estamos falando de 21 a 27 de março, é que as chuvas devem cair de forma mais abrangente e com maior intensidade, como revela esta outra imagem, onde os tons de verde confirmam expectativa de algo entre 15 e 35 milímetros de água caindo sobre as áreas afetadas. E sabe o que aqui isso vai resolver? Nada, meu amigo. Absolutamente nada. Se essa chuva cair em um intervalo bastante curto, vai bater no solo seco e escorrer. Se vier de forma mais pausada, a terra vai engolir e rapidamente os solos se mostrarão secos de novo, pois a escassez hídrica é gigantesca, registrando temperaturas altíssimas, o que complica ainda mais a situação. E aí a Rural Business te pergunta, até quando você acha que o mercado conseguirá fazer essa cara de paisagem para uma situação crítica como esta, que pode levar a Argentina, terceiro maior país produtor de soja do planeta e líder absoluto nas exportações de farelo e óleo, a colher menos soja do que uma China? Já parou para pensar nisso? Para enxergar ainda melhor o que está acontecendo, nós vamos olhar quem teria excedente de produção para assumir alguma demanda extra vinda da Argentina este ano aqui dentro da América do Sul. O Paraguai teria? Não, meu amigo, não teria. O USGA já aponta que para atender o consumo interno previsto em 3 milhões e 600 mil toneladas e exportações de 6 milhões e 400 mil, o Paraguai precisa ter em mãos 10 milhões de toneladas de soja este ano. E isso é a produção inteira esperada para 2023. E detalhe, esta safra de 10 milhões de toneladas aguardada para o Paraguai é praticamente recorde. E mesmo assim o país já projeta encarar uma das mais graves crises de abastecimento em 9 anos. Qualquer soja exportada a mais deixará o país vizinho numa situação crítica para 2024. Bolívia, quarto maior produtor de soja da América do Sul. Nós vamos pular para este país, a Bolívia. Vamos saber agora, será que está sobrando soja para exportar para a Argentina? Sem afetar ainda mais o seu abastecimento? Também não, meu amigo, pois a Bolívia mal dá conta de atender ao seu consumo interno. Veja pelo gráfico que o país produz apenas 3 milhões e 100 mil toneladas para um consumo de 2 milhões e 980 mil. Ou seja, se exportar um grão a mais de soja, corre o risco de entrar para a nova safra na maior crise de abastecimento da sua história. Bem, se Paraguai não tem soja para garantir a demanda extra para a Argentina e a Bolívia também não, vamos então ao quinto maior produtor de soja da América do Sul, Uruguai. Pois é, como pode ver pelo gráfico, juntando consumo e exportação, Uruguai já tem demanda prevista em 2 milhões e 230 mil toneladas, para uma produção esperada em apenas 2 milhões e 100 mil. Ou seja, o saldo já está no negativo, levando o país a encarar hoje a maior crise na oferta de soja dos últimos 10 anos. Para resumir toda esta ópera, só existe um país deste lado de cada mundo para garantir que a Argentina importe mais soja do que o recorde já previsto. E se pensou no Brasil, acertou na mosca. Pelas contas do USDA, o Brasil terá que ter 149 milhões de toneladas de soja nas mãos para atender 92 milhões e 700 mil toneladas em exportação e mais 56 milhões e 400 mil toneladas em consumo. E como a produção é esperada em 153 milhões de toneladas, sobrariam 3 milhões e 900 mil toneladas de soja para atender a qualquer demanda extra, sem agravar a crise no abastecimento, esperada ser a terceira maior em 9 anos. Só que tem alguns detalhes importantes aí, meu amigo. Isso é menos do que a Argentina certamente vai precisar. Se conseguir exportar entre 97 e 100 milhões de toneladas de soja este ano, o que acreditamos ser impossível pelo atraso na colheita e a logística precária de escoamento, o Brasil ficará na lona. Outro fato, para lá de importante, uma quebra ainda mais grave na produção de soja da Argentina não trará apenas uma demanda internacional extra para a soja em grão, trará, sobretudo, um aumento nas exportações de farelo e óleo, ampliando de forma drástica o nosso consumo interno. E este é um ponto de suma importância para o seu bolso este ano, pois os compradores farão de tudo para forçar você a olhar para as vendas externas e esquecer de analisar o que está acontecendo bem aqui, debaixo do nosso nariz, com o consumo de soja dentro do Brasil. E tudo isso, e é aí que entra o segundo fundamento que te falamos lá no início desta análise, vai acontecer num momento crucial para este mercado da soja. A definição de área de plantio lá nos Estados Unidos. País que vai entrar para a nova safra 2023-2024 com uma única certeza, de que nada pode dar errado, pois enfrenta hoje uma das maiores crises de abastecimento de soja de toda a sua história. E sabe quando serão apresentados oficialmente os primeiros números para esta nova temporada? Em mais duas semanas. Para sermos mais precisos, já no próximo dia 31 de março. Por isso, a Rural Business segue confiante. Ainda existe esperança dos preços da soja darem uma tremenda chacoalhada. Por isso, pese os riscos e veja se pode pagar para ver. Avante, mercado da soja deste imenso Brasil. Só com informação profissional é que vamos sobreviver.